Ele vai continuar girando e conseguir aterrissar em pé, não sofrer a queda. Vai ter descontos na nota de execução. E ele normalmente é um ginasta que trabalha bem, que trabalha limpo. Hoje não aconteceu isso. É mais um que deve estar fora aí também. E o cenário vai se definindo porque os atletas começam a apresentar erros. Mas ainda tem o Alias Pegã, hein, André? É verdade, tem o Pegã que vem por aí. É, por enquanto a gente tem a melhor nota com o Gu Weiyang, 15,950. O chinês está na liderança. O Tomita conseguiu ficar com a nota mais alta que o Felipe Riso. Empurrou ele para terceiro. É, o Jeffrey Wemes não deve assumir na frente do Riso. O Riso deve continuar em terceiro. Agora o Pegã pode vir desbancar esse pessoal todo. Ele que já venceu muitas etapas de Copa do Mundo. O Pegã era assim que nem o Mitya Petkovsseck na prova de paralelas. Quando ele chegava, ele dominava mesmo. Não tinha para ele. Era imbatível. De um tempo para cá, ele começou a perder essa prova. Ia ficar na segunda posição, quarta posição. Ia perder a medalha de ouro. Agora ele fica ali entre os melhores classificados. Sempre com chances. Mas dependendo então dos adversários. Libertadores 2008, o Flamengo é o líder do seu grupo e pega o Nacional no Uruguai. Hoje, seis da tarde, ao vivo, no Sport TV. E na sequência, o Boca Juniors do craque Riquelme recebe o Atlas do México. Essa demora atrapalha muito o próximo atleta que vai se apresentar. É, olha ali. A gente repara que os árbitros, eles têm telefones. Eles podem falar com os chefes da arbitragem. Então, toda banca, ela tem um chefe da banca onde os árbitros podem consultar. E tem também um júri superior, que caso aquele coordenador da arbitragem não consiga resolver o problema, vai então para um árbitro superior ainda. Então, eles ficam ali fazendo consultas e esperando para ver o que está acontecendo. Fica em quinto, 14,250. A nota do Jeffrey Gwames. Não foi bem hoje. A fera já está ali preparada. Allianz Pegan. O esloveno é muito forte nessa prova. O Allianz Pegan. O ginasta bastante alto também. O Allianz já começou a série. Um Endo. Com uma pirueta. Acelera bastante. E vai fazer um mortal para frente com o meio giro, que leva o seu nome, esse movimento. Muito bem realizado. Ali mais um Stauder com pirueta. Desloque. Vai passando pela barra sem problemas. Olha que espetáculo. Giro no braço. E erra o Pegan. A ginástica é a caixinha de surpresa. Quem poderia imaginar que ele não ia ter impulso suficiente ali. E ia sofrer uma queda. E ficar aí praticamente fora da disputa, né, Vanessa? Vai ser difícil chegar na nota dos dois, né? A gente tem 15,950. É a nota mais alta. A nota do chinês. Wu Yeiang. Depois vem 15,700. Do Tomita. Vai ser fácil, não. É verdade. Realmente inesperada essa queda do Pegan. Ele vinha fazendo uma prova fantástica. É lamentável o ocorrido. Estavam todos os ginásticos muito equilibrados. Agora ele abre caminho para os adversários. Vai continuar sua série, logicamente, em respeito ao público, em respeito à arbitragem. Isso.